Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filhos e filhas, mais um dia vai chegando ao fim. Estamos no início da semana, hoje é segunda-feira. Como foi a sua segunda-feira? Espero que tenha sido abençoada. Depois desse dia de trabalho, de afazeres, de atividades, e quem sabe até com o cansaço já tomando conta do corpo, da mente, é momento de descansar. Descansar física e mentalmente. Por isso eu te convido a rezar. Dediquemos esses minutos de oração a Deus, antes de dormir, agradecendo e nos abandonando confiantemente nas mãos do Pai. Iniciemos a nossa oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento inicial da nossa oração, façamos um breve exame de consciência sobre o dia que tivemos. Reconhecendo as nossas falhas, nossas fraquezas humanas e nossos pecados, peçamos a Deus pelas vezes que magoamos, que ferimos, que ofendemos, que não vivemos o mandamento do amor como o Senhor nos ordenou. Convido você a rezar comigo, repetindo as palavras desta oração. Deus, Pai de amor e bondade, acolhei o meu pedido de perdão pelas faltas cometidas contra Ti e meus irmãos. Deus, Senhor Jesus Cristo, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei a minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, consolador da alma, inspirai em meu coração gestos de bondade que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. E que o Deus, Pai de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E hoje nós meditamos o Salmo 62. Sois vós, ó Senhor, ó meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso os meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite. Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro. De vossas asas, a sombra eu exulto. A minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro Sê de todos, unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Mas, ao contrário, abençoai. Para isso fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. Medite por alguns instantes sobre a palavra proclamada. Dá-nos, Senhor, hoje e sempre. Um coração compassivo, fraterno, misericordioso, humilde. Dá-nos, Senhor, a graça de não pagar mal com o mal. Dá-nos, Senhor, a graça de abençoar. De abençoar sempre e em todas as ocasiões. Bendito sejas, Senhor nosso Deus. E agora, nesta segunda-feira, convido você a rezar comigo esta oração de confiança e abandono no Senhor. Conforme o Padre reza, você repete as palavras desta oração. Senhor, meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e também pelas coisas não tão boas. Por que mesmo estas me ensinaram a confiar mais em Ti? Neste momento, quero lhe agradecer tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias. Amém. Sei que o Senhor esteve comigo a todo momento e está comigo também agora. Acalma, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu possa dormir bem. Retira, Senhor, todo medo, toda ansiedade, toda angústia de minha alma. Ajudai-me a amar sempre e perdoar àqueles que me ofenderam. Senhor, que eu descanse na Tua paz, confiando sempre que a Tua palavra é fiel. Concede-me, Senhor, um sono reparador. Aliviai-me todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. E agora, vamos rezar juntos a oração do anjo da guarda, pedindo que por esta oração o Teu anjo da guarda esteja contigo, velando a Tua noite de sono. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. Querido filho, querida filha, chegamos ao final da nossa oração da noite. É o momento em que o Padre faz a oração por você e abençoa você, para que você possa ter uma noite tranquila e um sono abençoado. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor Todo-Poderoso, te conceda uma noite tranquila e um sono restaurador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como sempre, encerramos o nosso dia louvando a bendita Mãe de Jesus e Nossa Mãe com o canto da Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Deus, É Senhora Nossa Mãe, Nossa Doçura, Nossa Luz, Nosso olhar confiante, Salve Rainha, Mãe de Deus, Volta para nós, Mãe, Teu semblante de amor, Dá-nos, Teu Jesus, Mãe, Quando a noite passar, Salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão, Ó Mãe clemente, Mãe piedosa, Doce Virgem Maria, Doce Virgem Maria, Filhos, Filhos exilados, Nós a Te voltamos, Nosso olhar confiante, Volta para nós, Mãe, Teu semblante de amor, Vai-nos, Teu Jesus, Ó Mãe, Quando a noite passar, Salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão, Ó Mãe clemente, De Mãe piedosa, Doce Virgem Maria, Amém responsabilidade de Deus, Obrigado.